Olá rapaziada Primeiro dia de feriado Depois que o Japão liberou Para o povo viajar Como é que está o Taisha Se liga O Taisha está cheio O que você vai fazer aí Arthur? Comei Starbucks Comei Starbucks Então, primeiro dia, hoje é dia 30 30 de maio 30 de maio não 30 de abril Feriado E o Taisha já está cheio de gente Fila Ali na frente está lotado Pega essa visão O Taisha conhecidíssimo É um clima bom A galera vem passear mesmo O governo do japonês liberou Os estados Então, o povo vem que vem Segue nós Feriado de Godéon-Iki no Japão Alguns dias de feriado A japonesada vem para conhecer Fazera que não conhece as ruas do Japão São assim Chegando de frente do Zumbu Taisha Agora as barraquinhas Pessoal tirando foto Japonês sem máscara Caramba, todo mundo de máscara Aí, rapaziada tirando foto Aqui na frente do Zumbu Taisha A rua aqui, ó Só que daqui a pouco lota de gente Primeiro dia de feriado A rua aqui é o que você tem A rua aqui foi A rua aqui é o que você tem A rua aqui é a rua Vamos tomar um café aqui no Zimutaxa hoje, é um lugar que a gente sempre vem Maís, né? Vamos aí de novo, Starbucks Zimutaxa, quem quiser conhecer é só pular rapaziada, né? Batemos aquele ramo, agora vamos sair fora Como é que está a visão? Quanta gente, né? Ao redor aqui, o Zimutaxa É um bairro que me chama Taisha, né? Então, tem também conveniência, as ruazinhas são meio estreitinhas Olha lá, fazia tradicional, já fala como é que é bem estreitinha a rua Estamos dando uma volta aqui em volta do tempo E desse jeito aqui, olha Olha, no Japão, quando abre um restaurante novo Fazendo aquele jeito ali, olha O restaurante ali O pessoal na fila pra comer, olha Na hora que sai, entra Sai gente Entra gente Ponto de ônibus Ponto de ônibus Ponto de ônibus no Japão Olha as barraquinhas de frango, algodão doce, takoyaki Batata frita Batata frita Olha ali, olha Rapaziada, estamos aqui, olha Como é que está a visão Estou de máscara Não vou tirar a máscara não, mas como é que está o esquema? Está enchendo Feriado, o negócio começa a encher Vamos ver Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do Mão na frente Mão na frente não dá Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como está a feira É a época do ano Como o tempo é bom Não rola bastante barraquinha, né? Olha, Coreia Isso aqui é coreano Coreano Essa época do ano o tempo está bom Rola bastante barraquinha Olha o que vai Com a minha Só alegria Já filmamos aqui várias vezes, né? Mas assim Hoje de novo como Como a época boa Vamos fazer um Umas imagens pra vocês aqui que não conhecem os Umutais Tempo milenar Seriado Aproveitando Manta gente O Japão voltou a Funcionar de novo Então, tá indo Corre não, filho Tem uma galera Tem uma galera vindo lá, olha Excursão e tal Os Umutais vão embora Aqui na nossa cidade Todo lugar, todo templo japonês Que se preste assim, que se preste não, que todo tempo japonês que tradicionalzão mesmo Tem umas carpas aí, se liga nessas aí Olha, cada bitela Aí, tá tipo desfilando pra gente filmar As carpas tão desfilando pra gente filmar, olha aqui Top Aí ó, parece com as minhas Tem uma pá delas aí Estamos num bosque aqui O templo aqui é num Um bosque Bonito aqui, bonito Recomendo a galera que vim pra Izumo Vim conhecer Izumo Tais Rapaziada, japonizada aqui Tudo o caminho do tempo O tempo fica lá na frente Oi Vamos fazer um desafio Fazer um desafio Olha que da hora aqui onde nós estamos Bacana demais Entramos aqui na loja de Racoem Na loja de Racoem tipo 1,99 Vendo algumas coisas aí Tem coisa pra caramba O Alexandre tá vendo os bagulho ali Olha aí Coisa da Disney Pra você fazer Neguire Fazer lancha O Arthur já passou dessa idade, né De fazer os negócios Mas dá, ó Tá vendo Um monte de coisa Puxa fica até meio doida Mulherada fica doida Pra quem não compra tudo Dá pra você equipar uma casa Com coisas da Disney Com coisas do Racoem Olha aí E aí